DJ Max, chegou na mais moda aí do baile DJ Max, manda pra elas mano, manda pra elas mano Manda pagar tudo mano, manda pagar tudo mano É hora do blackout, é hora do blackout É o melhor do baile do escurinho, Max Abre as pernas e fecha a perna, deixa por sentar, sentar Abre as pernas e fecha a perna, deixa por sentar, sentar Comendo aqui do morrão, tá doido pra te tac, te tac, te tac, te tac, te tac Abre as pernas e fecha a perna, deixa por sentar, sentar Abre as pernas e fecha a perna, deixa a porcentar sentar Comendo aqui do morrão, tá doido pra te dar Comendo aqui do morrão, tá doido pra te dar Nossa, nossa, ela tá demais, nossa, ela tá demais As novinhas da 17, tão chupando pra caralho As novinhas da Marconi, tão chupando pra caralho Nossa, nossa, ela tá demais, nossa, ela tá demais Nossa, nossa, ela tá demais, nossa, ela tá demais Falou de putaria, eu logo lembrei do DJ Max DJ Max, chegou na mais uma dentro do baile DJ Max, manda pra elas, mano, manda pra elas, mano Manda pagar tudo, mano, manda pagar tudo, mano É hora do blackout, é hora do blackout É o melhor do baile do escurinho, Max Abre as pernas e fecha a perna, deixa a porcentar sentar Abre as pernas e fecha a perna, deixa a porcentar sentar Comendo aqui do morrão, tá doido pra te dar Abre as pernas e fecha a perna, deixa a porcentar sentar Abre as pernas e fecha a perna, deixa a porcentar sentar Comendo aqui do morrão, tá doido pra te dar Comendo aqui do morrão, tá doido pra te dar Nossa, nossa, ela tá demais Nossa, ela tá demais As novinha da 17, tão chupando pra caralho As novinha da Marconi, tão chupando pra caralho Nossa, nossa, ela tá demais Nossa, ela tá demais Nossa, nossa, ela tá demais Nossa, ela tá demais Falou de putaria, eu logo lembrei do DJ Max Pra mim você é o mais pica danado